E aí, Portugal? Rolex no curso igual o Marcioso, movimentando vários bilhões Na minha seda joga o rachiste, na minha globo joga o pentão Brota no canto do labirinto, vai ter que ir na tribo de ação FGD, trapada, vieta, 23 bico na direção Traxando a queda, nós em guiça a barca, pulando os cana, tampando a pata É que ele não passa nem na barricada, de janeiro igual faixa de casa Mas carro prévio, vai ser difícil, vai chegar no ar Ponto o garoto que acertou o drone, ódio estafado no meu semblante Marca de ouro, tio, busca de luz, a neurose na mente de um menor pesico Nossa ponte é a fonte, elas tem sede, quer poder comer Só perfume, paz, piranha, que se amarra nisso Faga de Santa Mar, no morro, quer correr no nisso Sai da barba e bar, piranha, que se amarra nisso Quer se aprofundar com o menor da profissão, perigo Vai se aventurar com o poder dentro do carro, bicho Não é carnaval, mas ela assiste o desfile de bico Ai, eu te falei que eu não entra pra essa vida Só que eu não tive outra alternativa Vê meu mano todo se perdendo Cheio de ódio, meu mano formou na fila E vai não falar, vai ganhar esse pé tão de cem Bota pra chorar, o melhor tá cantando o mu Eu vou botar pra gargalhar e dar mulher Lá para tudo aonde passa, disposição Lá vai vir quando embica a barca A neurose na mente de um menor pesico Nós é a fonte, elas tem sede, quer poder comer Só perfume, paz, piranha, que se amarra nisso Faga de Santa Mar, no morro, quer correr no nivus Tchau, tchau, tchau